Hoje é apenas um começo e tudo está na paz que eu vou vir. Grande amor, meu amor, nosso prefeito municipal de Malopá, nosso prefeito Manoel Romano, apoiando todos nós, apoiando os portos de Carvalho, apoiando a cultura de nossa cidade. Grande amor, meu amor, nosso prefeito Manoel Romano, apoiando todos nós, apoiando todos nós, apoiando todos nós. Grande amor, meu amor, nosso prefeito Manoel Romano, apoiando todos nós, apoiando todos nós. Música Música Palmas para os toureiros! Eles merecem! Música Música